Alberto, a gente está aqui próximo do rio Itapecuru para trazer novas informações de como está a questão do nível da água do rio. Como vocês podem observar, hoje ela já está bem mais elevada, hoje a água subiu mais um pouquinho e olha que nem sequer choveu ontem. Mas, segundo informações, está chovendo bastante na cabeceira do rio, que é o que está fazendo com que justamente o nível da água do rio suba aqui na cidade de Codó e nas demais cidades. Vou pedir para que o Vandir também possa mostrar aqui, olha só, aqui é a antiga pilastra, o finalzinho aqui, as barreiras, as muretas, como é chamada. E a água já está bem próxima aqui das muretas de segurança do rio Itapecuru. Como vocês podem observar também, aquelas árvores ali no fundo já estão aí passando do meio, já está bem coberta pela água. E também lá o fundo, Vandir, mostra ali também a ponte de cimento. Olha só o nível da água do rio Itapecuru, hoje, quarta-feira, já subiu bastante e se continuar chovendo, corre sim o risco aí de transbordar. Fica mais uma vez o pedido da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para as pessoas que moram aqui próximas do rio Itapecuru ficar sempre em estado de alerta. Vocês podem observar aqui, olha, há muitas casas, lá no fundo ali, aquela de barro, Vandir. Então fica bem próximo do rio e se continuar chovendo, a água pode sim subir e acabar inundando aqui essas residências que ficam próximas do rio Itapecuru. De volta ao estúdio com você.